Ó Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, nos perdoe de nossas faltas, Maria, vós que fosse escolhida para ser mãe do Salvador do mundo, Maria. Ó Maria, Mãe de todas as mães, Mãe de todos os filhos, ó Maria, nesse momento nós te pedimos, Maria, para que você permita que o Espírito Santo possa iluminar a nossa alma e nos dar a paz de espírito. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, benditações entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso amor, amor, amém, amém, amém. Ladies and gentlemen, are you ready? Welcome to the tournament. I guess we got... Alright, listen to me. You know I wanna ask you, have you ever wondered why it is we love this music? Great, 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 great perceived outro o o o o o o o o o Que chega de um olho DJ F*** 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 DJ DJ Simpíssimo GAS DJ 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh na na na, oh na 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 You better be ready when we take over Oh na na na, oh na 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 Better be careful what you wish it for Oh na na na, oh na 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 You better be ready when we take over Oh na na na, oh na 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 Oh, 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 oh Tchau, tchau. 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 Olha a cara de apaixonado Olha a cara de apaixonado Olha a cara de apaixonado Vou chorar Vou chorar Oh, na cara de apaixonado Olha a cara de apaixonado Vou na cara de apaixonado Cheio, feio e cheio Vou na cara que tô bebendo Vou na cara que tô bebendo Vou chorar, vou chorar Vou chorar, vou chorar Vou na cara que tô bebendo É o que é senhor? Classe 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 O que é isso? Isla É um... GIT! Sip, papas! Big Biggie! SINEM! Big Biggie! SINEM! Big Biggie! SINEM! Big Biggie! SINEM! O que é isso? . 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 President, 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 President.